Olá pessoal mais uma carreirazinha GTA Ora aqui o nosso Krell e o nosso Osiris, bora lá, estou eu, está o Forest e está o John Não fui a tempo, queria apostar É uma corridazinha, pelo que eu vi é no céu pessoal Uma corridazinha no céu e com duas voltinhas Está fantasma ou está com contacto? Está com contacto Bora lá Pips Bora lá que o meu Osiris a bombar já Ai já estou fora da pista Já estou fora da pista De outra forma não são alinhadas Um Funko safou Ai a sério meu E é um dos entornos acho pelo Bora 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 lá Joga-me para fora da pista Não te esqueças Já está Um toque de nada e fora da pista Um toque de nada e fora da pista Estou em primeiro Estou em primeiro Simigos Bora lá Ainda temos que dar ali aquela volta Ah De forma não por bocadas Ah Mas está a burreira A corrida está muito a burreirinha Ai Vamos lá acima Voltamos para trás Ei Que esperto Ah como é Vamos lá Ops Cadê a melhor spawnar hein Se a plataforma fosse melhor Deve poder voltar Isso aqui é fixe Por acaso Uma boa ideia Ele é muito bacana Não sei lá como Temos que fazer o O override Ainda nem sequer completamos a primeira volta Olha que top Agora é só me concentrar Manter-me aqui em primeiro GG Vou chegar assim Volto para trás Bora, 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 bora Sempre ter tempo Vou só dar aqui uma desaceleradazinha Isso mesmo Tomeu Assinuando pá Despertei arredos no chão Ai ai Vigrim Para não bater ali no teto Exatamente Vamos fazer aquela espécie de All ride Fixe Ui 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 Certinho Isso mesmo Bora, bora Agora sim Agora sim vamos completar a primeira volta Acho eu Acho Não tenho certeza Isso mesmo Primeira volta completada pessoal Muito fixe Acho que esta pequena pistazinha Criada aqui no céu Está muito fixe pessoal Primeiro Cada voltão O que a gente faz aqui são Bem, bem grandes Como vocês viram Não são assim tão grandes mesmo São grandinhas São fixe de fazer Temos que ir e vir duas vezes Sério meu Sério? Muito obrigado Gostei muito É mesmo De verdade Não é fixe Vamos e voltamos Ok Depois temos que fazer aquele All ride Não é bem All ride Mas pronto Mas está fixe Sim Primeira volta E depois vem outra vez E termina-se Nice Very nice Bora O gajo está bem atrasado Meu sonho está a fazer esta parte aqui agora Está bem atrasado Para trás Muito top Ai pessoal Desculpa Enganei-me Cliquei aqui na tecla errada Vamos lá Ai 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 Olha que grandes malucos! Boa! Volta já para trás. Ei abogados meu! Grandes malucos! Let's go! É a reta final agora. Pode-se dizer que é a reta final. Para não perder muita velocidade. Está fixa. Dar uma desaceleradazinha. Para ganhar mais tempo. Isso mesmo. Bumba! Espero que vocês tenham gostado pessoal. Desta corrida. Eu curti um molho pessoal. Peço já o vosso like pessoal. Like com comentário. Adicione aos favoritos. E claro. Se gostarem muito. Compra-te um gostoso de ver pessoal. É tudo e. Fui!